Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo A puntinha vai dar cor, mas eu, bella, minha, doida pra rou, mas eu, bella,huh A puntinha vai dar car, mas eu, bella, Sofia Só quer extorquer meu dinheiro, tá doida pra engravidar pro sul Alô, alô, trefa a porta, fãs pra galáxia, dinheiro também Alô, 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 alô Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo Só quer distor aqui meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar pro Içú Só quer distor aqui meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar pro Içú Tinha veda, minha veda, minha veda Pra roubar de erro, safadinha Vai dançar na labirinha Safadinha